Música Olá amigos aqui do Cozinheiro com o Chef Taíco Tô aqui em Itapuá E passeando aqui por Itapuá Muita gente, né? Muitas casas Placas com o nome de Marama O nome de Maringá, o nome dessa região toda aí Que a gente também tá participando agora Então pessoal Do norte, do noroeste, do parará todo Que assiste o programa, que gosta de vir aqui No litoral, que gosta de vir aqui Itapuá, sabe exatamente onde eu tô Tô aqui perto da Bahia E por isso eu vou fazer um peixe Que é o peixe padrão daqui O peixe que a gente pode ter ele fresco A gente vai no pescador ali na ponta da praia cedo E a gente consegue um bom robalo fresco E aí o que acontece aqui Nós vamos pegar esse robalo Vamos marinar Com limão aí por uns 20 minutos Meia hora pra ele endurecer Pra ele firmar a carne Em seguida A gente vai trabalhar ele aqui Nesse nosso tacho Que é um disco de arado Transformado em tacho E assim ele mantém muito mais o calor A gente vai tirar Vai deglaçar a panela Com um pouco de vinho Colocar tomate, cebola Alho poró E o toque aqui Principal vai ser o seguinte A gente vai pôr um pouquinho De dendê Pra fazer esse molho Que vai Sobre o peixe Com a gente aqui hoje Tem o pessoal aqui Que tem casa aqui no Cancún Tá o Dante Tá a Adriana Tá o Mingo Tá a Tina Eu tô aqui na casa Do meu concunhado Do Vitor Da minha cunhada Sayonara A casa E estamos aproveitando aqui A oportunidade Do lugar maravilhoso Como esse aqui Pra fazer um bom programa E fazer frutos do mar Muito rapidamente Pra apresentar pra vocês Bom, pra começar Fazer peixe Então o que a gente precisa A gente precisa trabalhar O peixe com algum meio ácido Vinagre, vinho, limão Eu gosto muito de usar Iogurte também Pra quê? Porque esse ácido Vai fazer com que o peixe Fique mais firme Ele vai levemente Cozinhar a carne Quando a gente for fritar o peixe O peixe não vai desmanchar Não vai soltar pedaços Então Primeira coisa Limão no peixe Ou Um meio ácido qualquer Pode ser um vinho Pode ser um bom vinagre Não é por vinagre De gosto Suspeito no peixe E estragar o seu prato Vai usar vinagre Usa um bom vinagre Vai usar o vinho Use o vinho Que você consiga beber Ou então Usa limão Que aí você não erra O peixe está legal O olho está bacana Aqui nas guelvas A cor está intensa Não está escuro Está o vermelho intenso ainda E aí a grande discussão Está na praia Usou limão Lava a mão Está perto do fogo Usou limão Lava a mão Que a queimadura É feia É agora a grande discussão Eu vou colocar aqui Aqui quando a gente compra o peixe O cara já manda junto Essa erva aqui Que para nós É manjericão Aqui para eles É alfavaca Então o que eu faço com isso aqui Vou pôr dentro do peixe Lá fora não adianta Porque eu vou dourar esse peixe Então eu vou pôr um pouco dentro E isso aqui Vai mudar O cheiro O buquê do nosso prato Por isso Que quando você compra o peixe Eles já mandam junto O pescador aqui é esperto Ele quer que você acerte Então Comprou Já vem A alfavaca Aqui para eles Isso é alfavaca Já vem O ramo Ou o massinho De alfavaca Junto Para você cozinhar Nosso peixe está aqui Vou deixar ele sossegadinho Aqui Já mexi no limão De novo Vamos lá E agora vamos fazer o que Nós vamos usar Lula E camarão Não vou cortar Vou deixar inteiro Para ficar mais bonito Só a lula Que eu vou fazer anéis Vou usar alho poró Tomate Cebola E pimentão Vou ali pegar meu óculos Da Visio Center Esse aqui é o Gustavo Curtain Antimbaçante Bom para a gente Usar na cozinha Alho poró Eu vou fazer o que Tirar essa ponta aqui Abrir Isso aqui não Pedaços mais grosseiros Hein gente Não é um molho fininho É um molho grosseiro Você já precisa usar óculos Para cortar as coisas Não Eu preciso É Oito anos mais roubo Cebola também Mais grossa Peixe Peixe está lá marinando Então Primeira coisa Limão no peixe Aí você vai fazer As outras coisas Ela está maior Então dê um corte No meio Para eu não esquecer Esse fim de ano A Tio João Está dando um prêmio De 90 mil reais Para você O que você precisa fazer Quando você comprar Qualquer produto Da Tio João Ou Biju Você pega a nota fiscal Entra No site da Tio João E aí você põe O código do produto O número da nota fiscal Automaticamente Você está concorrendo A um prêmio De 90 mil reais A Tio João Quer fazer O seu Natal Mais bem recheado Aproveita E aí vamos aqui Tomate agora Grosseiro também A gente quer um molho Bacana Um molho rústico Antigamente A gente vinha Para a praia Vinha Uma caminhonete Junto Um caminhãozinho Junto Para carregar A coisa Para trazer as coisas Agora Sei não Se aqui Já não está melhor E mais barato Pimentão Vou pôr um pedaço Pequeno Só para dar Um saborzinho De vermelho E um pedacinho Amarelo Esse aqui É para dar Cor mesmo O que que eu fiz Aqui Todo o meu Pré-preparo Né Então Dessa forma É o que Quanto tempo eu levo Para fazer o peixe Seis ou sete minutos Oito minutos No máximo Quanto tempo vai levar Aquele camarão Que eu jogar depois Dois minutos Três No máximo Então A intenção É só essa É fazer as coisas No tempo certo Então Pré-preparo Está pronto Tudo vai ficar Muito mais fácil A única coisa Que eu vou fazer agora Trazer nosso peixe Escorrer Um pouquinho de azeite Porque é daqui Agora Para grelhar O peixe É o mais demoradinho Então vamos lá Colocar o peixe Já tirei o peixe A pele grudou Um pouquinho Mas também Porque eu pus Bem pouco azeite Então se você quiser Encher de azeite Você pode fazer A pele vai grudar menos Mas Não aconselho Faz assim Que está beleza A gente vai ter que deglaçar Todo esse sabor Que ficou E nós vamos aproveitar Vamos entrar aqui agora Com esses E para não esquecer Baixar o fogo O nosso Excelente Alho mania Vamos dar uma batidinha Para soltar Estralou Soltou Alho agora Safra nacional Produção Até poucos dias Era Mendoza Na Argentina Agora a produção É Campos Altos Minas Gerais Sabia dessa Dati? Não Que alho tem safra Tem local Tem altitude Isso influi no sabor Bacana né? Pois é Tudo agora O país vai enriquecendo A gente vai ficando Mais especializado Em tudo Antes todo café Bom Produzido no Brasil Ia embora né? Hoje tem público Para todos os cafés Vou pôr o alho inteiro Que eu quero que ele passe sabor Mas como eu vou servir Para o pessoal Pode ser que tenha alguém Que não gosta de alho Então você põe ele inteiro Ele passa aquele sabor Do alho O buquê do alho Mas a pessoa Que não quer comer Não porque não goste Porque alho é muito gostoso Mas as vezes a pessoa Tem um problema de digestão Com o alho muito torrado Ou muito queimado Entendeu? Então você coloca o alho assim Todo mundo Vai aproveitar Eu virei o peixe Como é que o pessoal Aqui é bacana O Vanderlei Molina Também de Londrina Trouxe a colher para mim Falou Até que você vai Cozer a peixe esses dias Vou emprestar uma colher Bacana para você Bacana mesmo Obrigado aqui o Molina Vamos lá Agora eu vou pôr fogo aqui Agora eu vou aumentar o fogo Ó Fogo para valer Que a gente agora Tem que terminar o prato A Adriana Até está aqui A Adriana me perguntou Está aí que não vai Sal, pimenta, nada No peixe nada Só vai fazer o peixe desidratar Essa aqui É a hora da gente Colocar sal, pimenta Porque eu como o molho Vai sobre o peixe Você vai comer com o molho Então aqui é a hora Um bom moinho, né? Um bom moinho Pimenta moída na hora Aquela pimenta fininha Moída faz muito tempo Ainda mais a pimenta branca Todo mundo sabe Aquela pimenta fininha Então Pega uma boa pimenta Um bom moinho E moe na hora O segredo aqui qual é? Torrar a pimenta Dar uma tostada na pimenta Antes de colocar aqui Sal Parece que é muito Mas não é Cai pouco sal daqui Olha aí Vamos ver com que cara Tá ficando Puxar pra cá Porque do lado de lá Eu vou pôr O camarão A pimenta Tô esquecendo a pimentinha aqui Pedacinho dessa aqui Só um pedacinho Vai Tira a semente Pra não ficar ardida demais Eu vou pôr assim Os pedacinhos grandes Porque quem não quiser Também não precisa comer Vai Só preciso cortar Essas lulas aqui Esses aqui Eu já ponho aqui do lado Deixei metade lá Belo camarão Então Ano bom pra camarão Aqui Vamos lá no No mercado De Guaratuba Realmente Os camarões Estavam Belíssimos Um pouquinho De sal e pimenta Aqui também Agora É hora Daquele golinho De dendê Eu falei Que ia pôr Um golinho De dendê Né Tá aberto já Prendeu de novo Cuidado com o dendê Que ele é forte Um pouquinho Tá bom Não é prato baiano Se fosse prato baiano A gente podia encher De dendê Dendê é forte Toma conta Do sabor Da cor Ó Camarão Tá mudando a cor Porque já tá Ficando pronto Hã? O molho também Bem grosseiro Vamos misturando Ó a coisa bonita Que vai ficando O que vai faltar Aqui no fim É um pouquinho De cebolinha picada E aí a gente foi No mercado Aí tinha cebolete Não só tinha cebolinha Como cebolete A gente colocou Na água Ela voltou Muito bem Passa um paninho Aqui E aí não tão Pequenininha Pode ser médio Só preciso pôr Meu óculos De novo Um olho no gato Outro no peixe Prato rápido É prato rápido Só no fim Na hora que eu ver Que tá tudo pronto Entra o cebolete Vamos ver? Ó A perninha de lula Coisa linda Que ficou Camarão rosa Bem rosado Bem bonito Quem falta Golinho de vinho Vou jogar Da lateral Aqui ó Pra ele já ir Deglaçando tudo É o último elemento De composição Do nosso molho A cor tá bacana O vinho Só precisa passar De 80 graus Pra evaporar O álcool Se não Fica o gosto De álcool E quem não quer álcool Não quer pôr álcool Na comida Não quer beber álcool Cada um Com as suas razões Não precisa ter álcool Na comida Você coloca o vinho E espera ele evaporar E tá tudo certo Ó Ferveu Tão vendo Que já ferveu o fundo Novamente ó O fogo tá muito forte Já ferveu novamente O que começa a acontecer Com o camarão Tenho que mostrar O camarão começa a encostar A cabeça no rabo Daqui pra frente Ele só vai emborrachar Tá na hora de tirar Desliga o fogo E vamos Despejar ali né Sobre o peixe É isso aí Ó Aqui agora Só falta O verdinho Ceboleta é bacana né Que a gente corta ela Fica miudinha Né Diferente do cebolão Que fica mais Melado né Grandão e mais Úmido Mais melado Assim Vou pôr uma pimentinha vermelha Ainda bem que tem o Marcelo lá né Da Visocentro Pra mandar pra mim Um óculos bacana desse Que a gente tem que usar mesmo Vamos pôr uma pimentinha Esse que vai enfeitar bem né E quem quiser Come também né Se tá o Marco Antônio Ele come Não come Um abraço Marco Antônio Com o pão Vai comer pura? Não vou comer com o pão Folha de manjericão Enfeitar o prato Sempre é bom Lembrar Frutos do mar Também não é bacana Servir quente demais né A não ser que seja frio E você esteja trabalhando Com algum creme Que precise estar quente Se não Se ele estiver mais morninho O sabor é muito mais intenso Né Quanto mais quente Pior Além do que Se estiver muito quente O risco de ter passado do ponto É muito grande Aí Prato pronto Esse aqui A Sayonara comprou Aqui também No mercado de De Guaratuba Tem um cara lá Que é um artista plástico Que faz Como o meu amigo Maurílio lá em Londrina Faz também Tá Prato bastante fácil Como todo fruto do mar O que a gente fez? Só Deixou o peixe Aí cinco minutinhos De cada lado Pra ele cozinhar A sua carne Muitas vezes é muito melhor Você deixar sem o acabamento dourado Mantendo a carne suculenta Do que você Esperar o acabamento dourado E o peixe secar Quando ele seca Que ele chega a colar no espinho Que você tem dificuldade Pra tirar do espinho O ponto já passou faz tempo O peixe é uma coisa suculenta Quando você cutuca ele A carne tem que soltar Pra estar saboroso O camarão da mesma forma A lula também E como a gente queria um molho Assim Com essa cara mais rústica Com essa cara mais bonita O tomate A cebola O alho poró Tudo teve que ficar Mais pedaçudo O toquezinho Do dendê Mudou um pouco a cor E entrou com um buquê diferente Como também O vinho Que deglaçou O fundo dessa panela aqui Um prato Legal Colorido Se você tem um bom fogo Aí na sua casa Na temporada de férias Ou na sua casa Aí na cidade Você pode fazer Com facilidade Você só não vai conseguir fazer Com fogo fraquinho E aí meu amigo Chama os amigos Come bem E bebe bem Porque a gente quer que você seja Muito mais feliz Aqui Vos lheamos Já está aí Legenda Adriana Zanotto